Música Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado Primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais Esquentando aí ainda mais a Black Friday chinesa Se você estava aí aguardando uma sala onde tivesse vários aparelhos celulares, vários smartphones e acessórios para celulares Chegou o momento, o momento é esse, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo pra você O link, você vai ser redirecionado pra essa grande promoção de celulares que chegam aí até 50% de desconto Então eu vou estar mostrando aqui pra você rapidamente, até pra você ter mais tempo aí pra escolher com calma o seu celular E o ano que vem, provavelmente você já vai começar o ano com um novo celular aí com você, o que é muito bom Então vamos lá pessoal, essa aqui é a sala que eu vou estar mostrando pra você Você tem aqui ó, desconto em celulares de 9%, acessórios até 15% e mais acessórios aí de marca de 9% Vamos aqui as melhores promoções Então tem aqui ó, você pode ver aí, Xiaomi, o Mi Note 3 por 350 dólares O ZTE Axon 7 por 132 dólares, 99 centos E aí vai, são várias promoções, eu não vou estar falando todas pra não demorar Se você tiver a preferência em comprar pra uma marca específica Então aqui ó, você vem na marca, certo aí ó Você pode vir em Asus, Xiaomi, Ulefone, Blackview Você clica nesse link e você vai ser redirecionado pra página da marca do celular que você quiser Aqui a gente tem alguns exemplos de celulares da Xiaomi em promoções Você pode clicar aqui também em mais promoções, vai vir em mais promoções da Xiaomi Sempre tem essas opções extras Aqui ó, mais celulares, mais ofertas de todas as marcas Então é um link muito bom pra você que quer E aí aqui vem relógios, notebook, cases e outras coisas também pra celular Então eu vou estar deixando o link Essa aqui é a página da Black Friday chinesa Pra quem tá precisando de um novo smartphone, de um novo celular Ou tá precisando comprar aí acessórios para o seu celular Então eu vou ser rápido pro vídeo não ficar longo E você ter mais tempo aí de aproveitar essas oportunidades que são hoje, amanhã E se eu não me engano vai aí até o dia 27 ainda Então pessoal, mas você pode aproveitar porque tem a questão do estoque Você tem que ser meio rápido pra comprar O dia principal é hoje e amanhã Você dá uma olhada nesses dois dias que os preços vão estar muito melhores, certo? Um abraço, boas compras e feliz 2018 aí com seu celular novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto